Conflitos Amados Fogueiras apagadas Vidas perdidas Por ideias espanhadas Viagem de terra para terra Viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra Viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Janelas abertas Portas fechadas Ruas desertas Viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra Viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Sinas irradas Ciências da sorte Tanto estudar Sem estudo de morte Grades vidente Com futuro acabado Apontam gente Com o destino acabar Viagem de terra para terra Viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra Viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra Viagem para outra miséria Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra Viagem para outra miséria Nunca em minha vida eu pude ser feliz Pois eu não queria acreditar no amor Mas alguém que não consigo esquecer Fiz de mim o que bem quis que transformou meu viver Onde estará a menina que me fez tão feliz Eu preciso outra vez encontrar A menina dos meus sonhos Onde estará quem me deu somente amor Sem pedir Me ensinou acreditar Onde estará quem me deu somente amor